Este é Miguel Ribeiro, realizador de cinema de animação, mas também ilustrador e professor. Está associado ao primeiro grande êxito do cinema português de animação, que foi A Suspeita. Um filme produzido em 1999 e ganhou o Cartoon Door em 2000, o Cartoon Door que é o prémio para o melhor filme de animação europeu. Como é que tem sido viver com o peso, e o peso no bom sentido, da Suspeita, que é... Porque por todo lado, suponho, para todo lado onde vais, não é? A Suspeita vai contigo, não é? Veja, a pergunta inicial é, na edição em DVD onde está a Suspeita, há um longo making-off muito bem feito. E a sensação que se tem é que está a sensação, e o making-off está lá para provar, que é isso mesmo, que foi um trabalho extremamente profissional na produção. E a minha pergunta é, como é que foi possível chegar à produção deste filme, e ao resultado que o filme teve depois, porque teve também essa produção por detrás, num país onde na altura não havia formação e animação, aliás, estava que começasses um pouco por falar da tua formação e como é que chegas àquela experiência que foi a Suspeita? Bom, o que aconteceu, e que sem isso ter acontecido dificilmente eu teria feito a Suspeita, foi que fiz um curso de 8 meses, 9 meses, organizado por dois estúdios europeus, um no Porto, que se chamava a Filmógrafo e outro, não a Asnec, que era da Bretanha, Asnec Bretanha, portanto foram dois estúdios que se juntaram com fundos sociais europeus, dinheiro dos fundos sociais europeus, conseguiram organizar um curso para 6 portugueses e 6 franceses, que foi inicialmente 5 meses em França e depois 4 meses no Porto, onde aprendemos desenho animado, volumes e tudo o que está relacionado com o cinema. Isso, que tínhamos professores que vinham semanalmente, tínhamos professores que vieram da Ardman, professores que vieram dos países cheques, uma argumentista que veio do Canadá, enfim, o curso estava muito bem estruturado. O que eu digo a toda a gente, um curso daqueles, em 8 meses, deu-me mais do que eu poderia ter numa escola, em qualquer parte do mundo, a estudar 5 anos. E, portanto, essa experiência e os colegas que eu tive e a motivação que nos dávamos uns aos outros, deram-me a formação que foi necessária para depois pôr em prática um projeto dessa escala, que foi sempre complicado, mesmo tendo tido o curso, porque uma coisa está dentro de um contexto de um curso onde te preparam as coisas e depois, sozinho, ou não sozinho, tens uma equipa, mas tens que liderar uma equipa para um território que, tecnicamente, aparecem muitos problemas. Mas como é que chegas deste curso? Eu sei que a tua formação na Universidade foi em Belas Artes, e, que eu saiba, não havia animação nessa altura. Sim, não. Mas como é que chegas aí? Por... Olha, é a vida. Como nós, não é, ver os programas de Paz de Granja? Não, acho que foi um acidente. Eu estou, de facto, a tirar um curso de pintura na Escola de Belas Artes. Era pintura, não era desenho? Não, era pintura. Portanto, eu sou formado em pintura, um curso... Fiz primeiro artes plásticas, entramos como artes plásticas e depois decidimos design, ou pintura, ou escultura, e eu fui para pintura. A minha surpresa é porque és um desenhador magnífico. Claro, sim. Estava num curso de pintura, mas sem dúvida que o meu lado mais desenvolvido, se quiseres, mas eu me sinto mais à vontade, é claramente no desenho. Portanto, se eu considero-me um desenhador, a pintura desenvolvi. O pouco a pouco que se conhecia de pintura desenvolviu na Escola, fazendo e vendo trabalhos de outros... E apesar dessa formação em pintura, a tua capacidade, diria, natural para o desenho, no entanto, as técnicas que tu usas nos teus filmes são muito variadas. Aliás, a maior parte dos filmes têm... são uma mistura de técnicas. O que é que se deve isso, não é? Essas capacidades de experimentação... Sim. Uma das coisas que eu aprendi na Escola é que sempre que tu mudas de material, sempre que mudas de técnica, acontecem... há um processo de apropriação da técnica que faz com que... o estado de pouca vontade que tens nas coisas provoca-te mais acidentes e provoca-te, por outro lado, uma curiosidade também maior. Portanto, isso, para mim, é um estímulo para a realização. Sabendo que os filmes são coisas que demoram dois a três anos a ser feitas, se eu faço isso numa técnica e já domino quando acaba o filme, para mim é muito mais estimulante fazer um filme, mudar a técnica no próximo filme, por exemplo. E a animação tem isso, tem as artes plásticas todas em movimento. Isso é uma ideia extremamente interessante, até para o espaço onde estamos, numa escola, que é justamente a experimentação, a procura do acidente, justamente para evoluir. Exatamente. E isso provavelmente foi a tua formação a seguir esse curso de oito meses com a Filmógrafo e o Estúdio da Bretanha, não foi? Portanto, eu faço as belas artes, trabalho para os salteadores, porque na altura trabalhava com o ZEP, numa produtora que se chamava Animais, onde praticamente fazíamos, era mais publicidade, mas aparece, entretanto, os salteadores da ABI Feijó, que o ZEP, uma parte da animação é feita em Lisboa, outra parte é feita no Porto, e eu trabalho como animador para o ABI. Os salteadores, qual era a técnica? Era desenho animado, desenho em papel, não, depois faz o clandestino em areia. É, mas esse foi todo em grafito, uma técnica de desenho com alguma posticidade, e eu fiz a animação do condutor, do chofer do carro do ABI. Mas isso foi posterior a esse curso da Filmógrafo, isto é antes? Isto não é antes, portanto, estou a voltar um bocadinho atrás. Isto é antes da suspeita, não é? Isto é antes da suspeita, exatamente. Portanto, isto é quando eu saio das belas artes, o percurso que eu faço até chegar ao curso. Mas é já depois de teres feito os ovos? Não, os ovos eu faço no curso. Ah, os ovos eu faço no curso? São feitos no curso, exatamente. Eu não trabalhava em volumes, não. Eu era um desenhador, gostava de escultura, mas gostava de criar objetos tridimensionais com as maus, mas sentia que não era um espaço que eu dominasse. E no curso, portanto, agora só voltando um bocadinho atrás para explicar, portanto, eu acabo, trabalho nos saltadores com o ABI Feijó. Por ter trabalhado, o ABI conheceu-me a conhecer melhor e o conheceu a ele. Portanto, surge o curso, ele convida-me para participar nesse curso. Tenho uma filha que tinha acabado de nascer, foi uma decisão complicada, porque era a minha primeira filha e o curso ia-me obrigar a estar em França cinco meses. Mas lá, com muito pensar e com a ajuda também da Nuscha, acabámos por encontrar uma solução e eu lá fui para a França fazer o curso. E o curso correu muito bem, foi um curso importantíssimo, foi um curso que me deu as respostas de coisas que eu tinha passado o tempo a ler em livros. Portanto, tudo o que sabia sobre ser animado e animação era de ler livros e de receber informação teórica. E, de repente, em um curso onde ponho à prática, aparecem todos os exercícios que me dão uma base de conhecimento muito importante para o meu trabalho. E é graças a esse curso que depois eu me lanço na suspeita. Antes disso seria impossível eu ter feito o salto e ter passado para a suspeita. Dos ovos, o filme dos ovos surge dentro deste curso. Foi uma ideia que eu desenvolvi com o Pierre Bouchon e com o Yvon Guion, que eram dois franceses. Formávamos grupos de três ou quatro pessoas, desenvolvíamos uma história e depois o grupo todo produzia o filme. Nós fizemos uma espécie de realização a três mãos, mais a duas, porque depois o Yvon ficou em França. Mas o Pierre Bouchon veio comigo para Portugal na segunda fase. Fazemos lá os ovos. Do curso. E fazemos os ovos. Exatamente. Os ovos é o filme de final de curso. É um filme de dois minutos e meio, mais ou menos. É um filme de volumes. É aí que eu me apaixone também pela técnica de volumes. Havia outra pessoa que trabalhava, que estava a fazer o curso connosco, que era o Laurent Gorgiard, que é um excelente realizador, que infelizmente morreu cedo, mas tinha um potencial ao nível do cinema de animação de volumes fantástico. Portanto, ele naquela altura já trabalhava para publicidade, já trabalhava ativamente em França. Estava a fazer o curso connosco e eu também, a vê-lo trabalhar e a falar com ele, percebi que se calhar pode-se fazer em Portugal. Tudo o que é preciso para fazer um filme de animação de volumes existe em Portugal. E se calhar até existem coisas mais interessantes, porque há um lado muito de materiais, de encontrar ferramentas pequeninas, soluções técnicas para resolver coisas. E nós ainda tínhamos um país, muito nessa altura, muito ligado às pequeninas lojas, com ferramentas, com mecânicas, que depois nós aproveitávamos e usávamos nas construções dos objetos, dos cenários. E foi isso. Aliás, visitar uma produção tua é um bocado esse imaginário dos minutos que vão àquelas lojas que estão cheias de pequenas coisas. Exatamente. É apaixonante. De facto, um filme de volumes tem esse lado que é, talvez, a única área dentro do cinema de animação, pelo menos que eu conheça, onde as pessoas conseguem estar dentro do filme. É possível entrar dentro do cenário e ficar dentro das luzes do cenário. Entrares no filme. O cenário animado não permite isso. O 3D também não permite. E as outras técnicas são técnicas também, muito a uma escala, muito pequena. Ou seja, a animação dos filmes é verdadeiramente o 3D para quem está a fazer, não é? Porque estes lá dentro, sentes as coisas, sentes as tuas mãos nas mãos, sentes o tecido da marioneta, da roupa que ele tem, do cenário que está à volta. E sujas as mãos. Muito tátil, sujas as mãos, de vez em quando há um projeto que cai, há uma lâmpada que se apaga. É uma certa realidade, é uma realidade como esta que temos aqui, uma realidade controlada, ou pensamos nós, está controlada, até acontecerem os acidentes, mas é uma realidade especial que tu vives. Mas isso é muito apaixonante. Talvez tenha sido essa a razão que me agarrou tanto nos lumes, essa sensação de viver o filme intensamente. Eu acho que vive-se o filme intensamente. Nas outras técnicas não sinto tão forte. Olhando para todo o conjunto da tua obra, ela é muito multifacetada, não é só na questão das técnicas, as várias técnicas dentro do mesmo filme, mas é também projetos como A Suspeita, ou O Passeio de Domingo, ou A Viagem a Cabe Verde, que são filmes de maior fogo, pelo menos em termos de duração, não é? São tudo filmes, alguns ultrapassam uns 20 minutos, A Viagem a Cabe Verde está lá muito próximo, não é? Mas depois tens coisas muito curtas. Ou spots publicitários, que me lembro, pelo menos, que tens dois para a Câmara da Almada, o Dia Sem Carros, da Conferência do Rio, que foi este ano já? Foi feito este ano, exatamente, do início do ano. Ou participações em projetos coletivos, como os Movimentos Perpétuos em Rostro, que fazes o Abraço do Vento, que é o... Como é que eu ia dizer? É um filme muito particular. Eu acho que é, pessoalmente, o filme que eu mais gosto da tua filmografia, porque é extremamente poético, é um condensado de muitos temas que eu poderia encontrar nos teus filmes, mas não vamos por aí. Mas, além, obviamente, das séries infantis. Portanto, o Cartoon Doe não te criou uma imagem apenas para o realizador de curta de animação do autor, muito específico, e que não fazes mais nada a partir daí. Especializas em determinado formato, em determinado conceito. Portanto, tu és suficientemente aberto para todas essas experiências que vêm de... em termos de durações, de natureza do pedido, um projeto pessoal, não é? Como é que explicas toda essa variedade? Tem a ver com o contexto de Portugal? Tem a ver com não fazeres a diferença entre as coisas? Porque, de facto, poderíamos ir por uma via que era... Eu vejo que estás lá em todos os filmes, não é? Mas não vamos para essa linha autoral, não é? Portanto, considerarmos aqui na tua experiência, que é muito diversificada em termos de durações, de formatos, da natureza dos pedidos, de ser um projeto teu, ser uma encomenda... Como é que explicas toda essa variedade? Esse espaço. Olha, as encomendas são fáceis de explicar, são coisas que aparecem, sou contactado, desafiam-me para fazer uma coisa. O Dalmada, para além do desafio, do tema, eu dou muita importância aos temas ou à motivação que tenho para fazer as coisas. E, portanto, quando o tema é muito... É um tema que me interessa, é um tema que eu não conheço e aproveito esse desafio para o conhecer melhor. Isso, para mim, é estimulante e, portanto, me interessa. E, portanto, os filmes de encomenda são isso mesmo. Nós existirmos e as coisas virem ter connosco e depois é a decisão de querermos ou não queremos fazer... Há um momento, estou num momento em que posso aceitar ou não posso aceitar, independente depois do que posso aceitar. Interessa-me fazer isto? Isto é estimulante? Apetece-me? Isto dá-me vontade de passar uns meses ou uns anos a fazer isto. E, quando a vontade existe, então avança-se. É tão simples assim. E, quando avanço, faço o que faço em todos os meus projetos, acho que é uma certa entrega, é uma relação de mergulhar nas coisas, de as compreender ou de as sentir, de me deixar levar pelas coisas. É um bocadinho... Interessa-me a intensidade na vida. Todas as coisas que eu vivo, gostas de viver com intensidade. Sei que não é possível fazer isto todos os dias, porque se fizéssemos todos os dias, vivíamos muito cansados, provavelmente, porque há tanta coisa interessante à nossa volta. Mas gosto disso, gosto de estar assim na vida. E, portanto, quando faço um filme, fecho-me ao mundo e é aquilo. É o caso que as coisas todas desaparecem, fico com a família e as pessoas mais próximas. E entro num estado de hibernação, se quiseres, num estado assim meio... meio contaminado por um vírus. E estou ali a fazer aquilo. Não deixo-me ser curioso que, falando de três filmes em particular, e que são todos surgindo de um projeto de encomenda, que é os dois filmes da Almada, da Câmara da Almada, e o do Movimentos Perpétuos. Eu não sei bem a história... Tem a ver com o projeto em torno da música do Carlos Paredes. Não deixo-me ser curioso porque há um tema comum, que é a questão da natureza, também. O Dia Sem Carros. E particularmente interessante é aquele momento no filme do Dia Sem Carros, em que o homem pendura o carro no cabide, no armário. Sim, sim, sim. Mas aí, por acaso, não tive tanta... Esse projeto é curioso. Desses três que estás a falar, é o único onde já existia um storyboard. E, portanto, eu já trabalho a partir de uma ideia que me é dada, e há uma agência de publicidade no meio. Os outros dois não. Os outros dois são ideias minhas, e são ideias que... Sou contactado numa fase ainda muito inicial do projeto, em que há só uma vontade de fazer qualquer coisa, a partir de um referente, na altura dos Movimentos Perpétuos, a partir da música do Carlos Paredes, ou do Carlos Paredes, eles não me obrigaram a usar uma música do Carlos Paredes. A ideia era homenagear o Carlos Paredes, mas eu ouvi toda a música do Carlos Paredes, ou pelo menos pensei que fosse toda a música, e escolhi uma música que me deu o ponto de partida. No de Dalmada, o último Dalmada que fizemos, eles tinham uma intenção de passar uma determinada mensagem, mas disseram-me, agora tu encontra o filme. O filme tem o quê? Um minuto? Tem um minuto, sim. É incrível a quantidade de informação que dás nesse minuto, em relação ao tema que era sobre as energias alternativas. Qual era o tema da conferência? Sim, o tema de referência é a utilização da energia na Terra de uma forma sustentada por um lado, e por outro lado, de uma forma socialmente equilibrada. Ou seja, ter a energia da Terra ao serviço de todas as pessoas, e não só do Ocidente, ou dos países mais desenvolvidos, que é o que acontece neste momento. Vão-se pescar o petróleo, a África, e nós usamos-o aqui a um nível de vida que é bastante confortável, e as pessoas que vivem lá desses poços de petróleo vivem muito mal, às vezes chegam a ser um candiário em casa. Quando fizeste a viagem a Cabo Verde, pensaste muito no abraço do vento, do vento, porque há, podia encontrar aí algumas relações, aquelas duas personagens que saem daquele prato de barro, vamos lá chamá-lo assim, que se desligam, não é? E vão à aventura, e transformam-se em desenho animado, e que vão para Lisboa. E o viagem a Cabo Verde, tu sais de Lisboa, não é? Vais para a natureza. E depois há sempre a natureza muito táctil, na terra, no abraço do vento. Eu sei que a viagem a Cabo Verde nasce de uma viagem, mas também de um caderno de um diário gráfico que tu tens. E um dos desenhos são animados a partir desse diário gráfico. Vamos nos concentrar aí na questão da animação, que é extremamente fluida. A tua animação é animação, não é? Dá-se vida às coisas. E daí o abraço do vento, novamente. É como se a tua animação fosse abraçada ao vento, e fosse extremamente fluida. Como é que tu chegas aí? Tem a ver com... com filmes, com realizadores de animação que tenhas alguma especial apetência, ou é um trabalho, obviamente que é um trabalho teu, não é? Mas, tiveste algumas referências, não é? Há sempre aquela referência máxima do McLaren, não é? Sim, claro, está dentro das nossas cabezas. Uma pessoa que trabalha muito com os elementos naturais, com os materiais, é o... Nós às vezes vimos filmes, ou vimos imagens que nos estimulam, mas às vezes tem que ficar uns anos à espera para poder sair, não é? E se calhar, o braço do vento tem uma particularidade. É um filme que eu fiz todo sozinho. Portanto, é um filme que eu não trabalhei com mais ninguém. Portanto, é um filme que eu, desde que eu começo a pensar, até... até a altura em que há a pós-produção para ser feita, que é muito pequena, que foi um arranjar de imagens, não houve muita pós-produção daquele filme, portanto, a pós-produção, a colocação, a junção da imagem com o som, a própria pós-produção é mínima, e o filme é todo feito por mim. Portanto, eu estou, durante três meses, com uma... uma câmera em cima, um plano horizontal, e estou a animar, animei tudo. E, portanto, isso deu-me uma relação com o filme muito pessoal também. Fui respirando com o filme, fui sentindo, eu sabia como é que ele começava, como é que ele acabava, sabia quando é que queria que ele passasse ali um determinado momento no filme, mas não sabia o que é que ia acontecer no meio. E dei-me esse espaço, já que era um filme que me estava assim encomendado, nem sequer havia um grande orçamento para o filme. Portanto, era um filme que era quase um investimento também meu pessoal. Então, se for que tenho que investir, deixa-me então fazer o filme que eu... E quanto tempo é que o fizeste? Em três meses. Três meses de filmagem, animando um bocadinho todos os dias. E pronto, o filme tem dois minutos e meio, também jogo eu. E foi um filme que eu fui construindo, fui comprando um pratinho aqui, a terra, arranjei terra de duas cores, uma, por acaso, trouxe de Espanha, numa altura que eu passei por Espanha, encontrei uma terra vermelha muito bonita, outra era uma terra portuguesa, portanto, precisava de terras com duas cores, porque o filme falava de um lugar, lugares que estavam distantes e que se aproximavam, através das folhas, que nos ligam a todos, e do vento. Como é que ele nasce? Eu não te consigo falar muito eu, porque o trabalho é de muito solto, percebes? eu queria falar um bocadinho da paixão. Eu dou-te uma imagem, que depois volta no outro filme teu, que ainda não concluíste, que é o mundo ao contrário, o pano-fuso que atravessa a terra. Sim, sim, sim. E vamos ver um plano, já no fim, com o planeta invertido, e que tu voltas novamente, no Dodu, que está em produção, que também tens um mundo invertido. Por que é esse mundo invertido? Por que é que tu trabalhas isso? Se calhar isso é... Nunca pensei muito sobre isso. Aliás, o filme do Dodu é feito... A história é feita juntamente com o Virgílio. É verdade que eu estou... Nos meus filmes, geralmente eu estou muito em momentos iniciais da criação de um conceito, de uma ideia. Estou muito presente, depois o quarto argumentista escreve e leva o filme. vai levando o filme e depois vamos falando, vamos criando também graficamente os personagens, os ambientes. Sei lá, nós no Dodu há uma razão para isso. Nós precisamos de um mundo paralelo. E um mundo paralelo, alguma coisa tem que estar em cima de alguma coisa. O paralelismo vive disso. Vive coisas que estão em patamares. portanto, a lógica era como é que nós vamos jogar este mundo paralelo. Porque eles podiam estar paralelos e poderiam estar ligados visualmente. Mas como a animação e o cinema, para mim, vivem muito da imagem. Para mim, é muito importante que visualmente nós, num filme, consigamos compreender uma grande parte daquilo que está a ser dito. Para mim, é muito importante a comunicação visual. Se eu conseguir dizer uma coisa visualmente e ela ficar clara, eu prefiro fazê-lo assim do que estar a usar um texto ou estar a usar uma explicação teórica à determinada altura do filme. visualmente é muito que nós precisávamos de um mundo onde, num mundo, o que está a acontecer neste mundo A influencia o mundo B. E se nós pensarmos nisso em patamares, pensarmos que há aqui alguém que está a fazer uma coisa e essas coisas fazem-se em relação a este chão, é normal que podemos compreender rapidamente que isto pode ter uma influência no que está aqui. Portanto, visualmente, estabelece-se uma ligação e uma sensação física que torna a compreensão do filme muito mais fácil. E, portanto, aí apareceu assim. Agora, se calhar, são coisas, essas ideias, às vezes, são herdadas de passagens. É interessante as perguntas que me colocas porque nunca refleti muito sobre elas, na verdade. E também nunca ninguém mais tinha colocado na forma que estás a colocar. Vou sair desta entrevista a pensar. A pensar nisso, talvez um dia te dê uma resposta assim a frio. eu vou-te respondendo, mas, na verdade, não... Não, mas, desculpa, não deixa de ser curioso porque o que me acabaste de dizer explica muito os teus filmes, não é? Voltamos a falar do pequeno filme agora sobre o rio, voltamos a falar do que é toda a tua animação, não é? Que mexer uma coisa aqui vai afetar o que se passa ali. Portanto, dessa fluidez, os teus filmes são muito, muito animados, não é? Como ouvia os alunos comentarem, os filmes do professor são muito bem animados. Falaste não temos o tempo na bunda, não é? Temos que cortar para outra coisa. Falaste há pouco de Virgílio. O Virgílio começa a ser um colaborador regular a partir do final da suspeita, não é? Sim. E há pouco quando tu falaste que vives muito intensamente os teus filmes e de certa forma à vida. É verdade aquela história que vocês ao fazerem o passeio de domingo tiveram mesmo em contacto com as pessoas, com aquelas personagens do filme que vocês recebem? Eu tinha acabado de chegar de Cabo Verde. Aliás, o passeio de domingo era um filme que quando fui para Cabo Verde ia um bocadinho cansado de quase oito anos interruptos de trabalhar em animação e fui também à procura de alguma calma e alguma refeição e eu disse ao Luís Almeida olha, o filme tinha dez minutos era um filme uma paródia sobre uma família que se pede dentro do carro porque eu via aquilo de uma forma muito humorística e muito um gag muito populista e eu quando saí daqui para ir para a viagem a Cabo Verde disse fazer a minha viagem disse ao Luís olha, eu não sei se quando voltar vou querer fazer este filme porque logo veremos eu olho para ele e vamos ver o que é que acontece mas não há uma coisa que eu sei alguma coisa tem que mudar na minha vida com esta viagem e tem que mudar esta sensação que eu tenho de estar sempre a viver para cumprir projetos que já estão pensados há não sei quanto tempo porque isto é um dos programas do cinema de animação nós vivemos a pensar numa ideia depois essa ideia tem que ser preparada e encontrar financeiramente parceiros para montar financeiramente o projeto e estas coisas não se resolvem num concurso do ICA tem normalmente um concurso do ICA mas depois é preciso mais dois ou três parceiros e às vezes passaram-se desde que tive a ideia até termos o dinheiro para começar o projeto já se passaram três anos e depois vamos lá então avançar para fazer o projeto e o projeto quando é um projeto com uma dimensão de 20 minutos podem ser mais de três anos que estão à frente portanto a sensação que eu tive ao fim destes anos a trabalhar era estou sempre a trabalhar para o passado eu não consigo ser eu hoje eu hoje já quero fazer outro filme mas tenho que estar a fazer um filme que foi pensado que eu queria ter feito há três anos atrás e a viagem do Cabo Verde foi também para ver até que ponto eu queria viver assim e como é que eu encontraria uma estratégia para lidar com isto porque para mim é um problema esta questão mas isso explica o facto de teres saído da Zeppelin não era a produtora do Luís da Matalmeida entras na Sardinha Lata mas entretanto já estás numa produtora criada por ti Praça Filmes uma estrutura mais pequena fora de Lisboa portanto isso vem nessa continuidade de deixa-me ver se percebi bem quanto mais pequena for a estrutura de produção mais imediateza também dos filmes se bem que a Praça Filmes desculpa a Sardinha entra aqui eu chego de Cabo Verde faço o passeio domingo mas faço o passeio domingo já não eram uns 10 minutos de filme é outro projeto que tem 20 e a história já não era aquilo é uma história um bocadinho mais pesada e mais forte penso eu mas não é tão ligeira não é só rir o que eu quero fazer ou quero pôr as pessoas a rir não é só isso e depois suavemente vou me envolvendo numa ideia que é uma ideia eu tenho este lado mas eu tenho claramente dois lados às vezes eles entram em conflito tenho por um lado um lado gostar de estar sozinho gostar de ter o meu tempo ter as minhas reflexões o meu espaço trabalho e depois tenho um lado gosto de me envolver com as pessoas gosto de acreditar em causas gosto de lutar por elas o cinema de animação tem sido a tua causa em Portugal dos movimentos sim no último tempo estás a dirigir és o diretor da casa da animação sim pronto é isso que estás a dizer fui me envolvendo nestas causas e o problema destas causas é que quando nós trabalhamos para um bem que é comum e acreditando em causas que são para todos e acreditando que isso são os passos que devem ser dados nos momentos em que têm que ser dados porque as coisas não podem quando olha-se para o passado e vê-se que se perdeu muito tempo olharmos todos para os seus umbigos e hoje o que temos para passar a geração que vem a seguir é melhor mas não é tão melhor assim as pessoas vivem um bocadinho desligadas e há questões importantes que não foram resolvidas e no meio dessa utopia toda fui acreditando que valia a pena fazer uns movimentos valia a pena fazer uma casa valia a pena criar uma produtora com uma escala internacional suficientemente grande porque acreditei que era possível em Portugal pensar-se no cinema de animação como um cinema que não é para consumo só interno é virado para o mundo todo e pensar que os profissionais que podem trabalhar numa estrutura destas podem viver nela o tempo suficiente para crescerem e para atingirem graus de maturidade e de qualidade que ao fim desse tempo todo e dessa experiência podem depois para as gerações que vêm a seguir colocar finalmente a crescer em Portugal um grupo de pessoas e de estruturas que vão tendo uma escala internacional no fim de contas disso é ter uma escala de produção que seja possível um dia produzir longas metagens em Portugal que seja possível produzir séries de grande formato porque se temos os autores com qualidade se temos essa qualidade reconhecida só nos falta organização a sardinha foi uma tentativa de criar essa organização e eu acho que foi conseguida em parte o que eu percebi também na construção da sardinha é que o país não está preparado para este salto e portanto nós como sardinha o que aconteceu a ter nada a altura é que fomos abandonados ficámos à deriva num sonho que era nosso que conseguimos provar toda a gente do que era ao nosso lado que éramos capazes mas depois o lado que faltava que era o FICA ou que era a televisão portuguesa sejam elas a SICA a TVI ou o que é que seja esses nossos parceiros que em Inglaterra são a BBC ou em França é o Canal Plus ou noutros países são televisões como a televisão da Cataluña ou a televisão de Galiza que investem de facto no cinema da animação nós ficámos sozinhos a televisão portuguesa deu-nos um apoio para uma série do Nuno e o que nos disse a seguir foi agora desculpem lá mas vamos ter que dar apoio aos outros e portanto se calhar daqui ora como os outros são alguns se calhar só conseguimos ter apoio daqui a 10 anos porque enfim pensando que toda a gente agora vai também ter o seu apoio e portanto a esta escala é impossível ninguém consegue trabalhar portanto a Sardinha eu cá aprecio a Sardinha quando me percebo que estou a sonhar é muito à frente e portanto o que é possível fazer hoje em Portugal e fazemos os nossos filmes uma ou outra série pequenina mas coisas pontuais sempre nunca pensar num trabalho de muita continuidade porque a continuidade em Portugal é completamente imprevisível eu diria mesmo que é impossível se não é por questões da própria estrutura pensar é pela própria forma como a política está organizada em que os governos mudam de 4 em 4 anos e que todo o trabalho desenvolvido por um governo que está a trabalhar de acordo com uma lógica é depois depois tem causa e é interrompido e portanto se é assim se é esta a nossa realidade e se eu não a conseguir mudar então vou ter que aprender a viver nela assim ou então mude o país ou faça alguma coisa nós temos que concluir eu concluí com aquela com um caso semelhante mas no bom sentido foi do Norman McLaren no Canadá não é? vem da Escócia passa pelo GPO no Reino Unido vai para Nova Iorque depois é chamado para o National Film Board e a uma determinada altura o governo canadiano considera-o que ele é demasiado precioso portanto ele é cultura considerado cultura um produtor de cultura ele resolve todos os meios para ele e o National Film Board é o que é por causa desse apoio que o Estado o governo canadiano deu ao Malcolm McLaren temos o José Miguel Ribeiro venceu o Cartoon Door em 2000 e neste momento ainda anda à espera do financiamento que lhe foi permitido para acabar o dó do o papel ambiental muito obrigado José Miguel obrigado